Aqui da canhota, a bola viaja para a área do Felipe, subiu o Bruno Rodrigo, passou na frente o Dedé, no toque de cabeça, ali tabelinha entre os zagueiros, a bola passou na frente, Internacional e Salgueiro, olha a chegada no Cruzeiro, boa triangulação na direita, bomba, boa passagem lá na ponta, chegou, mas a saída tenta desacelerar essa saída, a equipe do Flamengo, para receber apoio, mas toca mal o Marcelo Moreno, a bola fica de graça com o Everton Ribeiro, Lançamento para o Borges, arbitragem da posição normal, virou, batendo para o gol, Felipe, 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 que defesa do goleiro do Flamengo, olha como parou a defesa do Flamengo, Marcelo Moreno, pelo meio vem o André, Marcelo Moreno, fintou o Dedé, pé esquerdo na trave, explodiu no poste esquerdo do gol do Fábio, saiu, aí o Boliviano levanta a torcida do Mengo, vai para cima do Samir, já ganhou, já cruzou na área, Felipe, voltou o William, gol do Cruzeiro, William, enfim desencanta o Cruzeiro, nome nem não, William, tenta acelerar o jogo, nas costas do Ceará, Dedé sai na cobertura, atravessa essa bola, do outro lado, Marcelo Moreno, de bate, pronto, para a defesa do Fábio, a bola difícil, venenosa, cheia de efeito, o goleiro do Cruzeiro está batendo, e o Gonzalez pediu para trocar as chuteiras agora, olha o Borges, ganhou do Mark Gonzalez, pé esquerdo, bateu, ela saiu, que chance, que chance desperteçou o Borges, o Gonzalez ficou, ele traz o Marcelo Moreno, William, outro cruzamento, de novo, na trave, a bola saiu, aí desesperado o zagueirão, tenta acelerar o contra, agora passa a saída forte do Cruzeiro, que a bola bateu no peito do Chicão, ainda chegou na bola, aqui na direita o Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, chapelou, vai pintar no golaço, do Everton Ribeiro, golaço do Everton Ribeiro, o segundo gol do Cruzeiro, uma pintura, um golaço do Everton Ribeiro, e vem aí o Júlio Batista, a sua volta ao futebol brasileiro, e mais, né, que para a torcida do Cruzeiro, espero que seja uma volta legal para o futebol brasileiro, vai do Elias batendo a carteira aqui no meio-campo, roubando essa bola para o Marcelo Moreno, chegou o Dedé, Marcelo Moreno, lá, trave, voltou, gol! Do Flamengo, no vacilo da defesa do Cruzeiro, chegou para conferir, botaram essa bola para a Zedes, o Carlos Eduardo! Luiz Antônio, chega na ponta, vai para cima do Egídio, colocou no fundo, cruzou! A bola passou na frente do André, vai sair do outro lado, veja aí o lance, acorda a torcida do Flamengo aqui no Maracanã, olha como ele cruza, a bola passa na frente do Marcelo Moreno, perde na entrada da área, vai para cima do Ceará, Carlos Eduardo, a bola ficou curta, ainda assim, saiu o cruzamento, mete a cabeça na bola, Bruno Rodrigo, perigo não passou, o Dedé completa o corte, Egídio, vai com liberdade, o lateral do Cruzeiro, chegou no fundo e cruzou, bola para a área, olha o Felipe, dá um tapinha com o Lacanhas, canteio para o Cruzeiro, chega na linha de fundo, chega com liberdade, ele vê o Everton Ribeiro, passando na frente do zagueiro, chegou o Wallace na cobertura, o Dedé também está na área, saiu o levantamento, é no segundo pau, o Dedé de pé direito, o zagueiro tirou dentro do gol! Vem a bola para o Dedé, olha como ele bate a marcação, pé direito, olha o pé direito do Luiz Antônio, do João Paulo, olha o Luiz Antônio, chega o Flamengo aqui na direita, rasteirinha, bola para a boca, curgou o bolão do Marcelo Moreno, o André tentou meter um tapinha na bola, tira a zaga do Cruzeiro, pela volta, Elias, recomeça a carga com Rafinha, traz para o pé direito, bateu a bola, explodiu nas costas do Lucas Silva, Luiz Antônio vai para o pé direito, Marcelo Moreno, num tapinha a bola saiu, você tem imagem recuperada aí, olha o Fábio como foi e tirou no olho, coloca essa bola na ponta direita, o segundo tempo é um jogo de uma nota só, Paulinho passa no fundo, limpou o Egídio, devolveu com o Rafinha, cruzamento para a boca, o gol subiu, Elias, tocou a bola, saiu, é um jogo de uma nota só, o segundo tempo, a pergunta que fica, Mauro César Pereira, quanto tempo vai suportar? Chega a equipe do Flamengo, Rafinha, chega no fundo, Paulinho, coloca a bola para a área, se antecipou, Marcelo Moreno, Carlos Eduardo, não está valendo nada não. Eu achei que o Marcelo Moreno tocou nos braços do Fábio, segundo e agora por baixo, ele toca assim, no braço direito. Olha a chegada do Cruzeiro, na bola cruzada, para a entrada na área, gol, está invalidado, o lance na bola, tocada pelo jogador Vinícius Araújo, a arbitragem invalidou, e marcou o impedimento. É considerado uma revelação da base, do Rio Negro, mas até hoje não conseguiu, ainda deslanchar no time profissional, ele fez 19 anos, no último dia 10, desse mês de agosto, e já jogou 40 jogos, e aqui por enquanto o Cruzeiro, vem o Paulinho, acredita o Flamengo, Elias de frente, bateu, gol, do Flamengo, do Elias, do Capitão, do Capitão Rubro Negro, vibra o Maracanã, explode o Maracanã, no gol do Flamengo, é o gol que pode garantir, a classificação Rubro Negra, na jogada da linha de fundo, de quem acreditou, de quem buscou o gol, de quem apostou, Elias, um instante, de desatenção, quem é que marca, ninguém marca, Elias chegou de frente, teve tempo de escolher, o canto tirou, do goleiro Fábio, e aí e aí